O presidente americano Joe Biden alertou nesta quinta-feira seu colega russo Vladimir Putin que os Estados Unidos vão responder firmemente se a Rússia invadir a Ucrânia, enquanto o líder russo respondeu que sancionar Moscou seria um erro colossal. Depois do telefonema de 50 minutos, os dois presidentes elogiaram a via diplomática para sair da crise gerada pela ameaça de uma invasão russa após a mobilização maciça de tropas da Rússia na fronteira com a Ucrânia. Mas qualquer avanço diplomático passa por uma desescalada, alertou o presidente americano. Biden deixou claro que os Estados Unidos e seus aliados e sócios vão responder com firmeza se a Rússia invadir a Ucrânia. Em 2014, Moscou anexou a península da Crimeia, que pertencia à Ucrânia. Putin ficou satisfeito em geral com a conversa, disse a jornalistas o assessor de política externa do Kremlin, Yuri Yushakov. Esse foi o segundo telefonema em pouco mais de três semanas entre Biden e Putin. Obrigado. 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 Obrigado.